Oi, amores! Vamos à nossa aula de Geografia? Lembrem-se, estamos começando o ciclo do segundo bimestre. Peguem o seu livrinho, o seu caderno de anotações, lápis e borracha e vamos lá! Vamos falar sobre clima e tempo atmosférico e a diferença entre eles. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Vamos lá, prestem atenção! O tempo atmosférico é como se encontra num determinado lugar e momento o tempo. Se está chovendo, se está sol, se está nublado. Quando vocês eram lá do pré-dois, né, que a tia fazia a janelinha do tempo, como está o tempo hoje? Chovendo, nublado, está sol, algumas nuvens. Então, é nesse sentido que usamos a palavra tempo e ele pode estar diferente em vários locais no mesmo momento. Ficou claro? E existem alguns equipamentos que são utilizados para prever o tempo. Então, os estudiosos, meteorologistas, cientistas que trabalham com clima e tempo utilizam o termômetro que indica as temperaturas máximas e mínimas no mesmo dia ou lugar. A biruta, que normalmente encontramos em aeroportos, ela indica a direção dos ventos. É feita desse material de tecido, né, em formato de cone, é aberto no fundo para que o vento passe por ele. Ele fica preso ao mastro e ele gira de acordo com a direção do vento. E o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. É tipo um copinho que tem as medidas e ele mede a quantidade de chuvas num determinado local e num determinado espaço de tempo. Então, ah, choveu 20 milímetros em uma hora. E com isso, os estudiosos podem prever o tempo. Os equipamentos utilizados para prever o tempo são o termômetro, a biruta e o pluviômetro. Clima. É a variação do tempo ao longo dos anos. O clima é diferente do tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Estes estudiosos observam o tempo usando todos aqueles equipamentos, dados, dados, informações, vão anotando tudo isso para determinar o clima deste local. Então, a previsão do tempo, ao longo de vários anos, é capaz de determinar o clima de uma região, de um lugar, de um país. Então, vamos lá. Existem elementos para que isso aconteça. Então, os elementos que determinam o clima de um lugar são a chuva, o vento, a umidade do ar e o calor. Estes são elementos fundamentais para determinar o clima de um lugar. Os movimentos da Terra influenciam no clima. O movimento de rotação, que é aquele que a Terra faz em torno de si mesmo, gera os dias e as noites. O movimento de translação, aquele que a Terra faz em torno do Sol, ele é responsável pelas estações do ano. E com essas mudanças, através destes movimentos, nós conseguimos perceber a mudança do clima. A primavera, por exemplo, que começa no dia 22 de setembro. Nós estamos saindo do inverno, entrando na primavera, que é uma preparação para o verão. Tia, qual a característica da primavera? A presença de flores. A primavera é a estação do ano mais florida, mais colorida. As temperaturas são agradáveis, não está mais fazendo o frio do inverno e ainda não está fazendo aquele calor forte do verão. Nós podemos desfrutar de tardes bem frescas. Com a chegada do verão, no dia 21 de dezembro, as temperaturas começam a ficar mais altas. O calor e a presença do sol são constantes. Os dias são mais longos. Começamos a usar roupas mais frescas. Tomamos mais sorvetes, vamos à praia, passeamos mais ao ar livre, frequentamos piscinas, tomamos até banho de mangueira. Ao final do verão, nós temos a chegada do outono, no dia 20 de março, que é a estação que nós estamos agora. A característica do outono são as folhas caindo por conta dos ventos e as frutas mais saborosas. No outono, as temperaturas já não estão mais tão quentes e começam a esfriar. É a preparação para o inverno. O inverno começa no dia 21 de junho. As temperaturas caem bastante. É a estação do frio. Usamos roupas mais quentinhas, tomamos chocolate quente, tem muita chuva, usamos casacos, tocas, cachecóis, não é? Cada estação tem a sua característica. Qual é a sua estação favorita? A minha é o inverno. Podemos acompanhar a previsão do tempo por meio da internet, revistas, televisão, jornal e rádio. A previsão do tempo pode ser feita por um determinado período, uma semana, dez dias, e ela pode sofrer alguma alteração. É por isso que os cientistas estão sempre trabalhando para melhorar a previsão do tempo. Nem sempre acontece exatamente aquilo naquele determinado lugar. Porque, lembram, o tempo pode estar diferente em um determinado lugar e momento. A previsão é feita para uma região, uma localidade. E ela pode acontecer isoladamente. Mas podemos acompanhar. Hoje, normalmente, acompanhamos pelos celulares. Mas também podemos ir lá no rádio, no jornal, nas revistas, na televisão. Realize as atividades da página 44 e 45. Todas as informações, se você tiver alguma dúvida, volta, leia as páginas do livro, do capítulo que estamos utilizando agora. Mandem uma mensagem para a gente. Revejam o vídeo. Lembrem-se, lê, relê, de novo, novamente, outra vez. Esperamos que vocês estejam se cuidando e tenham certeza que a nossa saudade é muito grande.